Oi gente, tudo bem? Então, esse é o nosso seca-barriga, o tal do famoso seca-barriga. Vamos experimentar, né? Ver se tá certo. Quais são os ingredientes? Uma maçã picada, tá? Uma maçã picada, uma folha de couve, tá vendo? Uma folha de couve, tá até bonitinho. Sabe que mercado, não é todo mercado que tem qualidade, né? Aí nós temos aqui, é... suco de um limão, tá aqui. É pouco, né? Achei pouco, mas acho que é o suficiente. Nunca fiz essa receita. É o tal do suco, shake, sei lá, seca-barriga. A folha de couve. Essa aqui é só de amostra, tá? Maçã, pera. Isso aqui é uma romã. Não sei como é que chama na sua cidade, mas é romã. Aqui é romã. A gente usa muito pra... muito, na verdade, nem sei. Pra enfeite, eu usava pra garganta, quando tava... Quando tava inflamada, eu tomava isso aqui, ó, chá disso aqui. Água, são 200 ml de água. Vou usar esse medidor aqui, tá vendo? 200 ml de água. O que que você faz? Uma maçã picada, tá? É... uma folha de couve. Isso aqui. 200 ml de água. Tá aqui, eu vou usar essa medida aqui dessa minha garrafa. Garrafa que eu bebo água, tá, gente? É... um suco de limão, que é esse que tá aqui. Vou usar isso aqui. Bem caseiro mesmo, sabe? Bater tudo no liquidificador, essa receita, ok? E tomar. Daqui a pouquinho eu mostro a imagem pra vocês, tá? Espero que o gosto fique bom e que realmente surja efeito, né? Quais são os benefícios desse... dessa... desse esteca-barriga, desse chá, desse suco, né? Ele é um emagrecedor, segundo informações. Ele elimina toxinas, tem o limão, né? Diminui o inchaço na barriga. Você comeu muita porcaria ontem, domingo. Segunda-feira é bom, ao invés de chegar em casa... Ao invés de chegar em casa e se entupir comendo mais porcaria. Isso aqui ajuda a emagrecer. Elimina toxinas. Diminui o inchaço. Nossa, bati a mão aqui na porta. Diminui o inchaço e melhora a digestão. Bom, é a primeira vez que eu tô tomando isso. Espero que funcione. Espero que dê certo. É claro que isso aqui não faz milagre na vida, tá? O que faz milagre na vida é só Deus. Emagrecer é disciplina, tá? Isso aqui é só pra ajudar a saciar a fome e te ajudar a controlar a sua ansiedade, de certa forma, né? Você toma isso aqui, vai dormir, tá? A criatura não vai caçar comida na geladeira. E com certeza vai ajudar... Ele acaba... Ele elimina toxinas, diminui o inchaço, melhora a sua digestão. Pra quem tem refluxo e azia, como eu já sofri muito com isso, isso também ajuda até, é muito natural. Não vejo nada de errado em você pegar uma couve dessa aqui, bater no liquidificador, com uma maçã picada, com um copinho de limão. Não vejo nada de errado nisso, tá? Essa é a receita. Mais 200 ml de água. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês esse resultado aí, tá bom? Até mais. Um abraço. Oi gente, tudo bem com vocês? Marcelo Leite aqui. Antes de começar esse vídeo, eu quero aqui humildemente pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever, tá? Me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Arroba Marcelo ponto Leite 17. No Instagram, eu posto todo dia a minha alimentação diária, meu café da manhã, meu almoço, a minha janta que eu não janto, que na verdade eu só faço um lanche e uma refeição pequena, né? Pra não dormir de barriga cheia e não estragar todo o processo que eu fiz durante o dia, que é reeducação alimentar. Hoje eu inventei de fazer um suco, uma batida, um shake, um detox, como as pessoas gostam de dizer, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo que eu gravei aí, desse detox. Esse aqui é o resultado final, ó. Tá vendo? Esse aqui é o resultado final. Todo verdinho, eu não tossei um copo aqui. Não achei. Peguei essa xícara enorme aqui, ó. Tá vendo? Dá pra... Agora vamos ver o gosto disso, né? Se é bom. É meio amargo pra do limão. Aqui tem uma maçã inteira, tem uma folha de couve, tem suco de um limão e 200ml de água. Não é ruim, não. É um pouquinho amargo, não muito também. Tem o gosto do próprio limão. e tem uma certeza que vai saciar a fome verde e comer besteira à noite, ó. Tenho certeza que vai resolver. Faço só na casa de vocês também. Compartilhe comigo aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu tô aí nessa nova empreitada de receita, de fazer coisas novas, no intuito de ser um espelho, de ajudar, de incentivar vocês e que vocês acreditam. Que vocês acreditem que é possível sim emagrecer de uma forma saudável, sem fazer loucura, através da reeducação alimentar. É importante que você, que você busque sempre uma orientação médica. Primeiro, que você faça exames, que você procure um especialista da área, antes de fazer qualquer tipo de loucura, tá? Não existe emagrecimento a curto prazo. Você não engordou do dia pra noite. Automaticamente, você não vai emagrecer do dia pra noite também, tá? Façam essa receita aqui, ó. Achei super interessante. Super interessante, não é ruim. É uma folha de couve, 200 ml de água, suco de um limão, um limãozinho, tá? Suco de um limão, se prende no copo ali. E uma maçã picada. Bate ali. por dois minutos. E vira isso aqui, ó. Então, você chegou ao trabalho, faz esse detox, esse suco detox, bebe e vai dormir. Um abraço. E evita de você comer um monte de porcaria, de comer doce, de jantar, de comer arroz, pão, que é um veneno. Tá bom? Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva, compartilhe. Manda pra aquele seu amigo, seu amigo que precisa de uma ajuda aí, de uma inspiração. Tá bom? Eu perdi mais de 20 quilos e eu preciso perder mais 10. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Natal tá aí, Ano Novo também, mas se Deus quiser e com a ajuda de vocês, eu vou conseguir. Um forte abraço, gente. Tá? Até o próximo vídeo.